Pessoal, os prêmios para os membros do sexto round no mês de dezembro já foram definidos. Além de cinco camisas nossas, como essa aqui, o modelo vocês escolhem, também tem esse bonequinho do John Jones com o cinturão do UFC. Não sei se dá para ver bem nessa tomada, mas eu filmo ele mais de perto para vocês terem uma ideia de como é. E também um quadro do antigo cenário. Na verdade, esse é o quadro que eu gostava mais do antigo cenário da família Grace. Seu Hélio, tem o Royce, o Hickson e o Reuler, com aquele antigo símbolo, aquele antigo logo do UFC. Esse quadro estava aqui no cenário antigo do sexto round e ele é uma obra do talentosíssimo artista, chargista, o Davi Carvalho, que gentilmente permitiu com que eu pudesse sortear esse quadro aqui para vocês. Então, um membro do sexto round vai levar esse quadro, outro vai levar o bonequinho do John Jones e mais cinco camisas, além de participar aqui dos quadros e ter acesso à minha primeira aula sobre o método de comunicação que eu uso aqui no YouTube, que vai ao ar no final de dezembro. Lembrando que os 11 sorteados que levaram 10 camisas e a luva vermelha do Bellator em novembro, os nomes estão disponíveis no último post da comunidade aqui no YouTube e quem venceu precisa se identificar lá e botar o e-mail, do contrário, eu vou passar os prêmios para frente, né? Vocês têm até sexta-feira para isso. Mas vamos ao que interessa, porque no vídeo de ontem mostrei para vocês como em ano de pandemia, UFC e Bellator, os dois maiores eventos de MMA do mundo, estão reciclando os seus plantéis da exata mesma forma. A receita consiste em dispensar lutadores mais caros, com menos tempo de vida útil no esporte e apostar em novinhos, bons, bonitos e baratos. Em outras palavras, não há momento mais delicado para ser um veterano do MMA, alguém que já passou do auge, do que esse atual. Porque logo quando há menos receita, mais contenção de despesas, se o UFC te corta, o Bellator não te pega. Sem ofertantes, obviamente o preço do passe no mercado diminui drasticamente e é isso que veremos acontecendo muito nos próximos meses. No caso do Bellator, ainda há um motivo extra para toda essa mudança de paradigma. Isso porque Scott Coker não quer mais ser visto como o cara que pega as sobras, as rebarbas do UFC. Ele quer competir de igual para igual em alguns anos. Os exemplos estão aí. Fabrício Verdun, um dos cinco melhores pesos pesados de todos os tempos, viu seu contrato com o UFC encerrar e acabou na PFL. Ou seja, aos 43 anos, vai precisar encarar caras 10, 15 anos mais jovens, vencer uma temporada inteira para aí poder embolsar uma boa grana. As situações de Anderson Silva, o melhor médio que o esporte já viu, e o ainda perigosíssimo Joel Romero, são ainda mais drásticas. Os dois ainda tinham contrato, o brasileiro de uma luta e o cubano de três. E ainda assim, Dana White os liberou das suas obrigações. Coker já disse não para o Spider, e ontem o repórter Ariel Hawane revelou na ESPN que nesse momento não há interesse por Romero. Nos Estados Unidos, apenas o Bare Knuckle Fighting Championship, aquele evento mais bagaceira de boxe sem luvas, demonstrou interesse pelos dois. Considerem também que shows menores simplesmente não tem bala na agulha para pagar o que essas lendas pedem, ainda mais na atual conjuntura. Dana White já avisou para nos acostumarmos com essa situação, porque o facão vai passar e 60 cabeças serão cortadas só nos próximos meses. Isso me faz ter certeza que muita gente importante, caras que acompanhamos há muitos anos, não só vão rodar, mas vão ficar sem alternativas. As próximas rodadas, portanto, serão de vida ou morte para muitos desses veteranos. Por exemplo, José Aldo vem de três derrotas consecutivas, e no próximo dia 19, num Fight Night, vai pegar o primeiro adversário no UFC que não é top 10. Se ele perde para o equatoriano Marlon Vera e acumula a quarta derrota consecutiva, a julgar pelo histórico complicado de negociações com o Dana White pode azedar. Mesma coisa para o Maurício Shogun Hua, que depois da última derrota, Dana White disse publicamente que gostaria de vê-lo aposentado. Júnior Cigano, que vem de três derrotas consecutivas e pega o muito promissor, Cyril Ghané, nesse sábado, é outro com a corda apertada no pescoço. Tem também o próprio Rafael Assunção, de 38 anos, que caiu para Cody Garbrandt, Marlon Moraes e Cody Sanhagan. Entre os americanos, Donald Cerrone, quatro derrotas e um no contest em sequência, e Jeremy Stephens, que também não vence a cinco rodadas, certamente estão na mira. Outros com a batatação dos ex-campeões Rob Lawler e Tyron Woodley, quatro e três derrotas seguidas, respectivamente. Todos esses têm mais de 34 anos, quilometragem alta, e entram naquela lógica do Dana White de que não serão mais campeões aqui. Pensando assim, imaginem o alívio e a redenção que foi para o Rafael dos Anjos, depois de ser casado com o Habib 2.0, o jovem Islam Mahashev, pegar o Paul Felder, vencer e interromper uma sequência negativa. A verdade é que o UFC sempre teve como prática de usar veteranos para expor ao mundo os jovens valores. Nesse caso, a gente entende ainda melhor a situação do Yoel Romero, que apesar de ter 43 anos, tem total capacidade de bater, tirar o hype de um garoto como Marvin Vettori, por exemplo. Um caso que me veio à cabeça enquanto escrevi esse roteiro foi o do Derek Bronson, porque a chance dele ser campeão dos médios ou virar um ícone de popularidade a essa altura do campeonato é praticamente nula. Mas ele é bom o suficiente para surrar o talentoso Edmund Shabazen e tirar completamente dos trilhos alguém de quem muito se esperava. E num momento difícil como esse, em que 10% ou mais do quadro de funcionários será desligado, esse perfil geralmente é o menos desejado. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham aí que o futuro reserva para esses veteranos que eu citei no vídeo? Tem mais algum que está com a cabeça a prêmio? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha para virar membro e concorrer ao que eu disse no início do vídeo. É só clicar o botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? Ontem minha resenha foi sobre o Yoel Romero, como é triste essa partida dele, o cara que, além de tudo, teve pouca sorte em sua passagem pelo UFC. Vocês conferem tudo clicando aqui do lado. Beleza? Abraço de novo e até a próxima.